No Vale do Jequitinhonha, uma mulher de 42 anos caiu na conversa de estelionatários e perdeu quase R$ 6.700. Ela recebeu uma ligação de uma pessoa se passando por funcionários de empresa de empréstimos. O caso foi registrado na cidade de Capelinha e o Fantônia está chegando para contar isso. Era empresa de empréstimo? O que aconteceu, Fantônia? Boa tarde para você, amigo. É, Nicomé, é uma empresa de empréstimo para bandido. Tira o dinheiro de um cidadão de bem, aplica o golpe e empresta para bandido, empresta para coisa errada. Esse era o esquema. A quantia específica R$ 6.669 é o prejuízo que essa senhora teve. O cidadão ligou para ela dizendo se tratar de uma empresa que fazia empréstimos e acabou por iludir a vítima a lhe fornecer esse valor. E ao perceber a situação, ela procurou a polícia e agora está sendo feito os levantamentos para poder identificar quem é essa pessoa, onde é que ela está e a possibilidade de reaver esse dinheiro. É possível? Sim. Não é fantasia, não é ilusão pensar nessa possibilidade. É difícil também, mas isso depende do trabalho das autoridades. Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral o trabalho eficiente das novas delegacias de crimes cibernéticos ou crimes virtuais ou crimes através da rede mundial de computadores. É o que você falava, Nicomé, às vezes as pessoas acham que pelo fato de ter um aparelho celular que é um avanço muito importante para a vida das pessoas, para a comunicação, mas tem as pessoas também que utilizam para o mal. Como toda grande invenção da humanidade, sempre existe o lado bom e o lado ruim. O importante, que a gente sempre fala aqui, Nicomé, é que, e você reforça isso tanto, é que as pessoas têm que prestar atenção. Essa questão de alguém que liga. Já pela ligação, você já tem que desconfiar pelo número que te liga. Hoje os operadores já colocam bloqueio nos aparelhos para determinados números, a questão de spam. Então as pessoas têm que desconfiar nessa questão. Mensagens que você fez uma compra que não foi concluída, mensagens que você está devendo alguma coisa, mensagens que é um filho seu. Olha, se você não tem filho, como é que um filho vai te ligar? Se você só tem filha. Aí a filha está ligando, como você só tem filho. Aí o filho está ligando, você não tem filho. Então tudo isso tem que ser verificado. As pessoas têm que ter calma, tranquilidade, ao receber esse tipo de contato aleatório. E ainda, inclusive, Nicomé, a gente sempre fala aqui, tem uma senha familiar, algum tipo que identifique que a pessoa que está a te ligar é realmente quem se anuncia. Então cada família tem que ter o seu código hoje, a sua senha. Tudo isso é importante. Vamos torcer que as autoridades em Capelinha possam rastrear esse golpe e quem sabe restituir esse valor, R$ 6.669,00 para essa pessoa, Nicomélius. Quase R$ 6.700,00 é muito dinheiro, né? Nós já temos uma senha, Fantônio. Na hora que eu for te pedir dinheiro, eu mesmo vou te ligar. Ninguém vai usar o meu nome, nem negócio de aplicativo, não. Empresa de empréstimo. Ah, não, olha o décimo pedido, cinco mil. Manda no WhatsApp, aí. Tem que ser de viva voz, né? Ah, empresa de empréstimo. Você vai fazer um empréstimo, pede se depositar antes. Ah, eu estou precisando de dinheiro, vou depositar. Ah.